Sua morte Dois anjos caídos atrás de sua alma Hoje é dia de sua morte Dois anjos caídos atrás de sua alma Hoje é dia de sua morte Anjos caídos que estão em seu lar Dê adeus a quem você ama Anjos caídos que estão em seu lar Dê adeus a quem você ama O arcanjo da justiça chegou O anjo da morte está ao seu lado O arcanjo da justiça chegou O anjo da justiça chegou Dois anjos caídos atrás de sua alma Hoje é dia de sua morte 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 Hoje é dia de sua morte